É isso aí galera, começando mais um vídeo aqui do canal TV Ruan O meu nome é Ruan e começando mais um vídeo exclusivo Aqui do canal do trader final do Tender Bolts A gente vai ver e comentar esse trader exclusivo do filme do Tender Bolts Que vai ser lançado em 2025 Então a gente vai ver esse trader final E antes de começarmos a ver, deixe seu like, se inscreva-se E ative o sininho, que isso ajuda bastante aqui o canal E vamos fazer bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos Dependemos muito dessa gentileza de vocês Pra gente bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos E não se esqueçam também de ativar o sininho pro YouTube E recomendar os meus vídeos cada vez pra mais pessoas E antes de começarmos que baixe a vinheta Então vamos lá então, sem rolaceira, vamos ver e comentar Esse trailer final do filme do Tender Bolts Então vamos nessa então, sem rolaceira E vamos nessa Vamos lá então, galera Vamos ver e comentar esse trailer final do Tender Bolts E vamos nessa então Tendendo O que você tem aqui? Tendendo Tendendo O que você tem aqui? Tendendo Tendendo E eu não vou ter a purpose Feel full-filled Oh, yeah Everyone here has done bad things Shadow Ops Robbing government lives Contrapeels Yeah, so So, someone wants to go What the hell What kind of super serum did you get? I don't know, regular Pythra I don't know, oh fancy Who is this old Santa? The red ghost What? And you, former Red Room Assassin I don't know there's blood on your hands Pretty late at Christmas I mean, it's been the dime store Captain America Well, you know, it's actually The official Captain America Yeah, for like two seconds We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that Thank God We've got the balls It's a cool man What the... What brings you here? Yeah Helena Belova Temos aqui, Helena Belova Estudios Marvels There is something wrong A irmã da Natasha, né? E aqui a gente vai ver Um easter egg aqui, ó Aqui ela tá vendo O túmulo da Natasha Romanoff A irmã da Helena Então, aqui a gente tá vendo Que o túmulo dela Provavelmente Vai ter um retorno da Natasha Aqui, né? Provavelmente você tá percebendo aqui Que ela tá aqui no túmulo dela Que algum significado Deve ter aqui Nessa cena E aqui o John Walker O falido Capitão América, né? Que é o Fall of the Heroes De John Walker A história de John Walker A falha, como é que é? O falido, o herói Né? E a história de John Walker Ó, aqui temos a Helena Am I the doctor for first? You feel fulfilled? E aqui temos o Ed Guardian Que é o pai da Natasha Romanoff E da Helena Belovra, né? Ó, yeah E aqui eles estão No lugar aqui Nesse edifício Onde aquela mulher Juntou todos os Os Thunderbolts ali, né? O que você É O que você O que você É O que você O que você O que você O que você Aqui temos esse cientista Que provavelmente Que ele deve ter envolvimento Com alguém Né? Deve ter criado alguém ali Provavelmente Esse cientista vai ter envolvimento Alguma coisa Na história Aqui do filme O que você É Contra Kilos O que você Quem Então No lugar No lugar Aqui temos o Phantasma Essa phantasma Aqui Não Aqui é a Tarenadora Tarenadora A Tarenadora Apareceu no Filme Da Veúva Negra Da Natasha Então aqui temos um filmador em 2025 Temos aqui a Fantasma Que é aquela vilã do Homem-Famiga 2 Depois do final do filme do Homem-Famiga 2 e Vespa Eles ajudam muito a fazer Aqui temos a Ilana Temos o Buck O Buck é o amigo do Steve Rogers Capitão América mesmo O Buck Que é o amigo do Capitão América Do Steve Rogers Aqui temos o Eu não sei Regular Oh Fancy Estão falando da Hydra Estava falando ali da Hydra E aqui temos o Red Guardians Que é o pai da Edna E da E da E da E da O fantasma O fantasma O cara tava falando do Homem-Famiga 2 E aqui temos a treinadora Aqui ó Essa treinadora que tava no filme da Viva E aí temos o grupo todo do Thunderbolts, temos a Lena, o Red Guardian, o Bucky, o John Walker aqui né, e temos a fantasma aqui, e a treinadora aqui atrás. Ok, então temos que enfrentar esse herói aqui. E aí temos o Thunderbolts em maio de 2025, então vamos voltar aqui para a tela grande, é isso aí galera, espero que tenham gostado desse vídeo, desse trailer, do trailer final do Thunderbolts, do filme de Thunderbolts, espero que tenham gostado desse vídeo, desse trailer final do filme de Thunderbolts, que vai ser lançado em maio de 2025, espero que tenham gostado desse trailer adocinante, exclusivo, do trailer final do Thunderbolts. E não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem, de ativar o sininho, vamos fazer bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos, dependemos muito dessa gentileza de vocês, para a gente bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos, quanto mais gente deixar o seu like, quanto mais gente se inscrever, isso vai ajudar bastante aqui o canal a ter um alcance maior aqui na plataforma do YouTube. A gente depende dessa gentileza de vocês, é de graça, não custa nada, quanto mais likes, quanto mais gente se inscrever, isso vai ajudar o canal a ter um alcance maior, a gente depende dessa gentileza de vocês. E não se esqueçam também de ativar o sininho para o YouTube recomendar os meus vídeos cada vez para mais pessoas. E espero que tenham gostado desse trailer final do Thunderbolts, exclusivo para vocês, e até o próximo vídeo, estamos juntos e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus